Busca nova! Quem tá feliz, não gritão aí! É, que pepão, gata! Vamos lá em casa, vamos! Vamos fazer um negócio a vocês! Eu levei minha amiga lá em casa Eu mostrei uma tioca Na hora de dormir, tinha uma bomba e só Tinha uma poliçóia na pica Tinha uma poliçóia na pica Lá em casa, vinha na pica Porque a noite é toda assim Quarta pica, tira a pica Quarta pica, tira a pica Quarta pica, tira a pica Quarta pica Quarta pica, tira a pica Quarta pica, quarta pica Quarta pica, tira a pica Quarta pica, tira pica Quarta pica, tira, tira, tira Quarta pica, quarta pica Quarta pica, quarta pica Me suri, me suri Quarta pica As menina simula Querem saber como? Eu vou, mas quero quem, ela fica E aí Fica na porta, fica na porta, fica na porta Fica na porta, fica na porta Meu Deus, meu Deus, minha galera, meu Deus Eu não espero, mas tirado Fala de novo, né? Fica Fim de boa Boca virga, tira virga, Boca virga, tira virga Boca virga, Boca virga, tira virga Boca virga, tira, Boca virga, tira virga Boca virga, tira virga, Boca virga, tira virga Boca virga, tira virga, Boca virga, tira virga Boca virga, tira virga, Boca virga, tira virga Boca virga, as meninas de Timor, quero saber como é que fica A mulher que vai vir lá, eu vou falar hoje ela fica Lá na rua, de Marlândia, de Marlândia Lá na rua, de Marlândia, de Marlândia Tchau, tchau.